O testamento só tem o seu valor Quando a vida é terminada A herança que a igreja ganhou Foi pelo sangue de Jesus Foi pelo sangue Mostra-me o caminho, ensina-me a Deus A não desistir da herança Dá-me um novo coração Lavado com o meu sangue Mostra-me o caminho, ensina-me a Deus A não desistir da herança Dá-me um novo coração Lavado com o teu sangue Aleluia Mostra-me o seu caminho Que devemos seguir O testamento só tem o seu valor Quando a vida é terminada A herança que a igreja ganhou Foi pelo sangue de Jesus Foi pelo sangue Foi pelo sangue Mostra-me o seu caminho, ensina-me a Deus A não desistir da herança Dá-me um novo coração Lavado com o teu sangue A nossa herança A nossa herança é Jesus Aleluia O dono da sua herança O dono da verdade O dono da verdade Tens a chave da vida Mostra-me o caminho, ensina-me a Deus A não desistir da herança Dá-me um novo coração Lavado com o teu sangue Aleluia Aleluia Cristina Santana Aleluia